A OLE TV está presente em sua quarta participação na Futuricom. Estamos aqui demonstrando a nossa plataforma de conteúdo e serviços. Recebemos clientes da base, atendemos novos interessados, onde a gente pôde demonstrar os nossos conteúdos. Podemos demonstrar a nossa nova versão do aplicativo, agora integrado à TV com o conteúdo on-demand. Podemos demonstrar um pouco da nossa vertical multi-service. Esperamos que todos tenham gostado e contamos com as visitas e contatos após a feira, através dos nossos canais YouTube, Facebook, WhatsApp, através do nosso site.